Olha a corrida galera, corrida de minhoca Nossa, deitei Destruí agora Eu fui muito bom agora Eu fui muito bom agora Eu fui muito bom agora Nossa Nossa, eu vou ficar gigante Nossa Nossa, eu vou ficar gigantesco Nossa Nossa Nossa, calma que eu tô gravando, cara Calma que eu tô gravando, cara Já te ligo Nossa, eu fiquei gigantesco Nossa Eu entrei no top Por que eu não entrei no top, velho? Eu não tô gostando disso daí não, velho Eu tô mó grande, velho Eu tô mó grande, mano Calma Mano, juro que se eu morrer agora eu vou ficar muito bravo, velho Vou pegar esse cara aqui Vou pegar esse cara aqui Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos pegar esse cara aqui agora Se eu pegar esse verde Se eu pegar esse verde Não é possível que eu não fique no top, mano Normal Se eu comer esse verde Não é possível que eu não fique Aqui também Deve comer, hein Nossa, só Nossa, quase que eu comi ele Nossa, quase que eu comi esse colorido, velho Quase, meu Aqui, vai, eu comi tudo Não deixa sobrar nada Tudo nosso Nossa Alguém vem Nossa, vai não Tudo meu Tudo meu Tudo meu Tudo meu Tudo meu Tudo meu Beleza Beleza Beleza, saí Saí vivo Saí vivo Saí vivo Tateando pra nós Beleza Vamos pegar esse daqui Ótimo, ótimo, ótimo Mano, isso tá ficando muito grande Isso tá ficando muito grande Tipo, muito Tipo, muito Tipo, muito Então, um monte de pontinho Aqui, olha Moscando, mano Um monte de pontinho Pequenininho Moscando aqui Nossa O cara vai comer tudo O cara vai comer tudo Tá, eu vou comer esse daqui Então Pelo menos Antes nada Isso daqui do que nada, né Antes daqui do que nada Beleza Beleza, mano Eu tô ficando gigantesco, mano Eu tô ficando gigantesco Alguém vai se ficar aqui Mentira que ele fez isso Mentira que ele fez isso Mano, mentira que ele me matou Mentira que ele me matou Mano Mentira que ele me matou Velho Mentira que ele me matou Não, não, não Ele tá brincando Tá brincando Não é possível não Ele tá zoando Ele tá zoando Tá zoando Tá zoando Tá zoando Não é possível Não é possível Não é possível Nossa, eu tô muito chateado, velho Eu não fazia ideia com o quanto Nossa, eu tô muito chateado Idiota 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 sou eu agora Vou até pôr meu nome aqui, ó Idiota Idiota, vamos lá, vamos jogar, vai Vamos jogar como sou o idiota, vai Nossa Sou o idiota Sou o idiota de novo Sou o idiota de novo Ai, ai Tô ficando triste com esse negócio, velho Tô ficando triste com esse joguinho, mano Na moral, velho Mano, é igual a Gary, velho É viciante esse negócio Você não consegue parar, tá ligado? Eu juro que é a última, velho Juro que é a última, se eu não ficar grande agora já era Se eu não ficar grande agora, eu desisto Eu não jogo mais esse joguinho, não Opa, tem umas bolinhas grandes aqui Opa Opa Capita, viu? Nossa Nossa, que presente é esse? Que presente foi esse? Nossa, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom, cara Não dá não Não dá não, velho Não dá não Não dá não, velho Não dá não, eu fui muito bom Eu fui muito bom Eu fui muito bom Você acha que você vai me prender aqui, cara? Puta que pariu Tchau Tchau